Nós hoje somos a única empresa pública do país que estamos presente nos 5.570 municípios. E não só levando a garantia da cidadania através da entrega de correspondência, que é um direito constitucional garantido por lei, mas também com o papel, com outros serviços que garante a cidadania, que é a emissão de documentos, entrega de passaporte, garantia da entrega de livro didático para o início do ano letivo, para a população em todo o país. A população, se hoje o Correio for privatizado, além de um grande apagão postal, ela vai ficar sem a cesta desse serviço. É isso que a população vai sofrer caso avance a tramitação do projeto de lei 591 de iniciativa do governo Bolsonaro, que é acabar com a concessão de um serviço à população que mais precisa, que é a população carente, que vive no extremo desse país. Então, assim, para nós, esse ano é o ano das nossas vidas. Precisamos eleger o presidente Lula para garantir o retorno, é claro, da ordem democrática no país, o respeito às instituições, à democracia, mas, sobretudo, para que a classe trabalhadora volte a ter um diálogo permanente com o Congresso Nacional e também com o Palácio do Planalto, como tinha quando o presidente Lula estava à frente do Palácio do Planalto.